Beleza! A partir de agora tem boteca dos teclados, o mais bonito que rolês! Vai, Marines! É do sax, meu amigo, Breno do sax! Gravando tudo ao vivo, meu patrão Maurício! MG Estúdio! Chilma no vocal! Vou falar, saca, tá de baixo, menino! Dalberto Figurante! A galera aí que faz aí, a oficina do Sherry Mecânico, meu patrão neném do gado, meu patrão Sherry! Música Eu te amo e muito, você sabe, andei por um rio com as mãos de doque, E quem olha pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer, Daí se você é gostosa, você só desce a pé, você sabe minha tequila, não me interessa, Sabe por quê? Eu não te largo, você paga o tozinho da pão de leite condensado, Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza, Sabe por quê? Eu não te largo, você paga o tozinho da pão de leite condensado, Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza, Vai me beijar, é que eu faço, a gente balançando o quarto, Vai me beijar, é que eu faço, a gente balançando o quarto, Eu vejo a galera aí que faz Valência Fitness Academia, meu patrão Atila, Vereador Benune! E quem olha pra mim não vê maldade, maldade só na hora do prazer, Daí se você é gostosa, você só desce a pé, o seu bebê não tequila, não me interessa, Sabe por quê? Eu não te largo, seu páscoa tozinho da pão de leite condensado, Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza, Sabe por quê? Eu não te largo, seu páscoa tozinho da pão de leite condensado, Sabe por quê? Você não me deixa, é que eu misturo romance com safadeza, Vai me beijar, é que eu faço, a gente balançando o quarto, Vai me beijar, é que eu faço, a gente balançando o quarto, Música Música E o parceiro Raimundo Arbosa, Gente que é destaque, também, Tentência do Porró Música Mil Mohammed Música Ai o Zé me convidou para um porró na sua casa Celada tava quente, só pôr na desafinada Ninguém tava gostando, a galera todo do tú Quando o Zé puxava o polo e o cara lhe reclamou Ai o Zé me convidou para um porró na sua casa Celada tava quente, só pôr na desafinada Ninguém tava gostando, a galera todo do tú Quando o Zé puxava o polo e o cara lhe reclamou E você pode imaginar, só pôr na cena, cê roda Reco, recu, recu, roda, roda, roda E você pode imaginar só quando você não se roda Olha o Zé me correndo para um forró na sua casa Relada, tava quente, só pôr não desafinar Ninguém tava gostando, a galera todo no tour Quando o Zé puxava o pole e o caralho reclamou Olha o Zé convidou para um forró na sua casa Relada, tava quente, só pôr não desafinar Ninguém tava gostando, a galera todo no tour Quando o Zé puxava o pole e o caralho reclamou Você pode imaginar, só pôr não ser no serrote Recu, 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 bode, rote, rote, você pode imaginar, só pra lancer no C-R-H-O-D Olha o pinicato, velho MG Distinte Olha isso, gravações Olha o pinicato, velho Olha o pinicato, velho Olha o pinicato, velho Tá todo mundo dançando o pinicato, velho Olha o pinicato, velho Olha o pinicato, velho Olha o pinicato, velho Tá todo mundo dançando o pinicato, velho O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e ninguém segura mais, não O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou e ninguém segura mais, não Olha o pinicato, velho Olha o pinicato, velho Olha o pinicado, velho, tá todo mundo dançando pinicado, velho Olha o pinicado, velho, olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho, tá todo mundo dançando pinicado, velho Alô, Nari, é nóis, né, tamo junto Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Tá todo mundo dançando pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Olha o pinicado, velho Tá todo mundo dançando pinicado, velho O pinicado, pinicado, velho O pinicado, pinicado, gostou sim O pinicado, pinicado, velho Tá todo mundo dançando o pinicato, véi O pinicato, pinicato, véi O pinicato, pinicato, gostoso O pinicato, pinicato, véi Tá todo mundo dançando o pinicato, véi Olha o pinicato, véi Olha o pinicato, véi Olha o pinicato, véi Tá todo mundo dançando o pinicato, véi Olha o pinicato, véi Olha o pinicato, véi Olha o pinicato, véi E tá todo mundo dançando o pinicato, velho Nossa, quando passar todo mundo pira Até gassão para e admira Ai que delícia Sua sapata, quem é cachimbo Você vai gostar Eu vou fazer Você delirar Eu te pego, faço gostoso E eu não paro não Você vai gostar Tenho certeza Comigo o negócio é bom Eu vou fazer assim Eu vou pegar você Pá, pá, pá na sua cara assim Pá, pá Eu vou pegar você Pá, pá, pá na sua cara assim Pá, pá, pá Eu vou pegar você Pá, pá, pá na sua cara assim Pá, pá Eu vou pegar você Pá, pá, pá na sua cara assim Pá, pá, pá menino Nossa, quando passa tudo mundo pira Até que ação pare de vir Ai que delícia Tua safada, se eu te pego Você vai gostar Eu vou fazer você delirar Eu te pego, faço gostoso E eu não paro não Você vai gostar, tenho certeza Porque o negócio é bom Eu vou fazer assim Eu vou pegar você Pá, pá, pá na sua cara sim Pá, pá, eu vou pegar você Pá, pá na sua cara sim Pá, pá, eu vou pegar você Pá, pá, pá na sua cara sim Pá, pá, eu vou pegar você Pá, pá, pá na sua cara sim Isso é o Muteca Rei! Alongei cabelo! Mantevei que estrague Oi Jota Lás O vaqueiro velho apaixonado 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 O que não escolhe mulher Pá, 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 pá Se tem cachaça eu vou Logo bebendo Não tô nem aí pra nada Desse jeito eu tô vivendo O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O que não escolhe mulher Pra moitar no seu cavalo O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado que não escolhe mulher pra mudar no seu carro O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado que não escolhe mulher pra mudar no seu carro Eu sou vaqueiro, amo a minha profissão Traga o sateu do fundo do coração Eu sou feliz e vou seguir no meu destino E quanto é que quer, vida é você que me ama O Lorena Eu sou vaqueiro, amo a minha profissão Traga o sateu do fundo do coração Eu sou feliz, eu vou ter que ir no meu destino Enquanto tiver pinto, eu vou ter que ir me amizando O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado Que não escolhe mulher pra moitar do seu cavalo O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado O vaqueiro velho apaixonado Que não escolhe mulher pra moitar do seu cavalo Eu falei com o teco dos teclados ao vinho, você gostei K.R. Cimento, meu parceiro Bruno Pegou pra bebê e falou assim, hoje eu tô desejando Eu me aguentei o quê? Ferreira, hoje não vale beijar na boca não, velho Ela chegou pra bebê e falou assim, hoje eu tô desejando Eu me perguntei o quê? Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Hoje eu mato meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela agarrar de mim O parceiro tem que ser rainha, a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela agarrar de mim O parceiro tem que ser rainha, a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra beijando É dançar porra beijando É dançar porra beijando Ela chegou pra bebê e falou assim, hoje eu tô desejando Eu me perguntei o quê? Ela me respondeu, quero dançar porra beijando Eu também mato meu desejo, eu também mato meu desejo E também mato meu desejo dela E foi a noite toda assim, ela agarrar de mim O parceiro tem que ser rainha, a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando É dançar porra beijando E foi a noite toda assim, ela agarrar de mim O parceiro tem que ser rainha, a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando O meu bonito de Valência É bom demais assim Eu tô apaixonado Quase morrendo de amor Mas eu tô tendo em doer Tô me sentindo terror Pelo poder de inglês Quem poderá me defender E água bola e peda dura E quanto bate até que não Foche comigo amor, foche comigo amor Bora beber água, carnaval de Salvador Foche comigo amor, foche comigo amor Bora beber água, carnaval de Salvador Foche comigo amor, foche comigo amor Bora beber água, carnaval de Salvador Foche comigo amor, foche comigo amor Venha, venha, venha Eu tô apaixonado Quase morrendo de amor Quase morrendo de amor Quase morrendo de amor Quase morrendo de amor Quase sentindo terror Pelo poder de inglês Quem poderá me defender Em água bola e peda dura E quanto bate até que não Foche comigo amor, foche comigo amor Quase morrendo de 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 amor Acontece que você entra na minha vida Um pergente de Deus veio para mim E se tiver mais outras além dessa vez Quero você pra sempre, pezinho de mim Eu sei que vou te amar por toda essa vida E onde você estiver eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou no modo de fim Quero você pra sempre, pezinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um pergente de Deus veio para mim E se tiver mais outras além dessa vez Quero você pra sempre, pezinho de mim Eu sei que vou te amar por toda essa vida E onde você estiver eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou no modo de fim Quero você pra sempre, pezinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Vem me amar Eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Eu sou maluco pra te ver Se cai uma vez, vai cair três Só que eu tô carente pela décima vez Se eu disser que vou te esquecer Se fala que me ama só pra me prender Se você sente esse amor do rei, você sabe fazer Se te der esse amor do tanto, vem me dar prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Sem ficar melu, vem melu, vem nudindo E eu pico nu, vem conu, pá caído Sem ficar melu, vem melu, vem nudindo E eu pico nu, vem conu, pá caído Se cai uma vez, vai cair três Só que eu tô carente pela décima vez Se eu disser que vou te esquecer Se fala que me ama só pra me prender Se você sente esse amor do tanto, você sabe fazer Se eu disser esse amor do tanto, vem me dar prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Sem ficar melu, vem conu, vem conu, pá caído Sem ficar melu, vem melu, vem nudindo E eu pico nu, vem conu, pá caído Alô, picão Essa é a sua, Guzzi Amada André, se olhe por quê Não vê que eu tenho compromisso O meu estádio está valendo o quê? Se quer com meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não chamou, não vingou Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Andanine vem Igual ela só uma Igual você tem sim Se quer ver eu trair meu bem Andanine vem Igual ela só uma Igual você tem sim Tá mandando esse olho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Se quer com meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não chamou, não vingou Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver eu trair meu bem Andanine vem Igual ela só uma Igual você tem sim Se quer ver eu trair meu bem Andanine vem Igual ela só uma Igual você tem sim Se quer ver eu trair meu bem Andanine vem Igual ela só uma Igual você tem sim Se quer ver eu trair meu bem Andanine vem Igual ela só uma Igual você tem sim Oi Aluís Alô pro nosso amigo Alení Galera de Pimenteiro Marcando presença E a galera do Ceará, Rabininho Dorama de uma dozada Esperando uma recaída Tomeiro, rota na tela É só apertar, ver de que liga Mentei, uma dose passava a minha vida É a melhor que você tem pra ver Com admiração, eu digo pra ela Vem um empurrãozinho que passa Pra completar essa chamada Atende aí, deda é caída, tá ligando aí Não tô nem aí sim, botou meu nome assim Um empatade que eu vim, você me chama de benzinho Atende aí, deda é caída, tá ligando aí Não tô nem aí sim, botou meu nome assim Um empatade que eu vim, você me chama de benzinho Dorama de uma dozada Esperando uma recaída Nomeiro, rota na tela É só apertar, ver de que liga Mentei, uma dose passava a minha vida Tá melhor que você tem Pra ver, com admiração, eu digo pra ela Vem um empurrãozinho que passa Pra completar essa chamada Atende aí, deda é caída, tá ligando aí Não tô nem aí sim, botou meu nome assim Um empatade que eu vim, você me chama de benzinho Atende aí, deda é caída, tá ligando aí Não tô nem aí sim, botou meu nome assim Um empatade que eu vim, você me chama de benzinho Alô, meu patrão Luciano Lá do barco Cajueiro Valenciana É a boteca rio É a boteca rio É a boteca rio E de semana chegou, vai dar é bom Eu preparei o cavalo e regulei o sol Todo organizado, paquei de vaqueirada Não vou parar no porto pra tomar uma gelada Rio rolando na pade, sobe o coirão A vaqueirinha dançando na frente do paredão Ela chegou e olhou, eu cheguei pra dizer A boteca rio, vou na faixa, agora eu vou A de você Vaqueira tá alisado, comigo é só no chama Tem boa na faixa e mulher na minha cama Vaqueira tá alisado, comigo é só no chama Tem boa na faixa e mulher na minha cama Vaqueira tá alisado, comigo é só no chama Vaqueira tá alisado, comigo é só no chama Tem boa na faixa e mulher na minha cama Meio de semana chegou, vai dar é bom Já preparei o cavalo e regulei o som Tudo organizado, faquei de vaqueada Só vou parar no porto pra tomar uma gelada Volando na parada, sobe o curão A vaqueirinha dançando na frente do parede Ela chegou e olhou, eu cheguei para dizer Já que valeu, boa na faixa, agora eu vou fazer você Vaqueira tá alisado, comigo essa não chama Tem boa na faixa e mulher na minha cama Vaqueira tá alisado, comigo essa não chama Tem boa na faixa e mulher na minha cama Vaqueira tá alisado, comigo essa não chama Tem boa na faixa e mulher na minha cama Vaqueira tá alisado, comigo essa não chama Tem boa na faixa e mulher na minha cama Eu vou rolando na parte, sobe o curão A vaqueirinha dançando na frente do parede Ela chegou e olhou, eu cheguei para lhe dizer Já que valeu, boa na faixa, agora eu vou fazer você Vaqueira tá alisado, comigo essa não chama Tem boa na faixa e mulher na minha cama Essa é a boteca ririnha Tchau, 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 tchau Cheguei no meu cavalo bom O meu negócio é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria de tuata e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria de tuata e corrida de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia ver o sol nascer Sentindo o cheiro do mato Tomando o banho de riacho Vendo o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Mortevel é casa de tatuá, da juventude Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Mortevel é casa de tatuá, da juventude Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Cheiquei no meu cabalupão O meu negócio é botar boi no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria de tuata e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria de tuata e corrida de morão Coisa boa é morar no sertão Todo dia ver o sol nascer Sentindo o cheiro do mato Tomando o banho de riacho Vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mato Tomando o banho de riacho Vendo o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Mortevel é casa de tatuá, da juventude Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Mortevel é casa de tatuá, da juventude Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Padaria Silva Panificadora Cantinho da Família Alô Nilson, meu filho, tá junto E olha ela, e olha ela Ela de papazinho rei ou dança na favela E olha ela, e mandando sedução E a sua rebola pra dançar no paredão E olha ela, e olha ela Ela de papazinho rei ou dança na favela E olha ela, e mandando sedução Edu, 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 Edu é de onde, de onde? Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançando a favela E olha ela, ele vai dando sedução Veio a sua rebola pra dançar no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho veio dançando a favela E olha ela, ele vai dando sedução Veio a sua rebola pra dançar no paredão Ela bate o bumbu no paredão Alô, picão, essa é sua Ela bate o bumbu no paredão De novo! Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Ela bate o bumbu no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão Meu parceiro Ezequias da Fã Samu Jô MG Estúdio Meu parceiro Maurício Gravações Samu Jô Alô, bebê, só poder Luz de cabelo Eu bebo no bar da frente O bumbu no bar de trás A mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente O bumbu no bar de trás A mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, o bebo no bar de trás A mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente com a Zé Luiz A mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, botequeiro vai descendo Eu vou pagando, a mulherada vai beber Elas bebem tudo que põe na minha mesa Não tem friscura, nossa que beleza Só eu de homem com esse monte de mulher Na minha casa hoje tá um cabaré De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego as solteiras casadas, vai também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás A mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, o bebo no bar de trás A mulherada bebe, bebe muito mais A mulherada bebe, bebe Eu vou pedindo, botequeiro vai descendo Eu vou pagando, a mulherada vai beber Ela bebe tudo que põe na minha mesa Não tem friscura, nossa que beleza Só eu de homem com esse monte de mulher Na minha casa hoje tá um cabaré De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego as solteiras casadas, vai também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás E a mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, o bebo no bar de trás Eu bebo no bar da frente, o bebo no bar de trás A mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, o bebo no bar de trás A mulherada bebe, bebe, mandou mal Vai, Ferreira A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Então eu preciso dela na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nesta bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém mais me sozinho, todo mundo vai sofrer A garrafa precisa do copo O copo precisa da pisa, a pisa precisa de mim E eu preciso da cerveja, então eu preciso dela Na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás Mais ela pisa, então já que é assim Se por ela eu sou sem pausa, quem quiser me amar Também vai sofrer nesta bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém mais eu ver sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém mais eu ver sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém mais eu ver sozinho, todo mundo vai sofrer Se o amor me pegou, tem que jeito meu peito Mas eu dei bobeira com ele, eu vacilei Ratei todas as povas, eu só tinha, eu já paguei Fundei todo meu estado, eu te tô do seu lado Eu sou o cara certo pra ficar do seu lado Oh baby, não vá, não se vá Baby, não vá, toma a senha do meu celular Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, toma a senha do meu celular O amor me pegou, tem que jeito meu peito Mas eu dei bobeira com ele, eu vacilei Ratei todas as povas, cortadinho, eu já paguei Fundei todo meu estado, hoje tô comportado Eu sou o cara certo pra ficar do seu lado Baby, não vá, não se vá Baby, não vá, toma a senha do meu celular Oh baby, não vá, não se vá Baby, não vá, toma a senha do meu celular Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Mas é porque a gente tá picando E o coitado nem percebe E uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha que a gente faz a boca E quando você tava toda suadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu já sabia, viu Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Vai, Tonha Agora o seu bofe vai saber Que você tem outro Fazendo que a gente tá picando E o coitado nem percebe E uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha que a gente faz a boca E quando você tava toda suadinha Eu dei uma chupadinha e você arrepiou Ui, delícia Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu pescoço A marca é o carimbo, viu Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Obrigado, meu patrão Welto Forra Mudé Meu patrão Jack do Ciclato Também meu amigo Luzinho Obrigado pelo apoio, menino Alô especial pro meu patrão Beber safonê Muita graça 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 Muita graça